Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que odeio ponteira e que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar, tampouco na rua, xingar, pra dar e vender Boa noite, amigas! Vou cumprimentar primeiro as amigas Boa noite aos amigos também Mas as amigas hoje têm este 8 de março Que devemos transformá-lo em especial Porque o dia 8 de março é um dia tão da mulher quanto o dia 7 de março O dia 9 de março, o dia 15 de fevereiro, o dia 3 de maio Todos os dias do ano Mas esse é um dia que nós precisamos bater firme Lembrar, talvez, até do porquê deste 8 de março Quando as mulheres foram queimadas em uma fábrica Porque estavam exigindo seus direitos E lembrar de tantas mulheres no mundo Hoje, lá no nosso portal, tínhamos notícias tristes Um marido que assassinou a primeira ex-mulher Assassinou a segunda ex-mulher Vão esperar que ele a assassine a terceira? Tem alguma coisa errada nisso bem aí E são estas questões que nós precisamos levantar E debater neste 8 de março De que não podemos ter um único dia Dedicados à mulher Nem só um mês, nem só um outubro rosa Nós precisamos de dias e meses De todas as cores Para todas as mulheres Para todas as pessoas Para os trabalhadores Para os 14 milhões de brasileiros desempregados Para os brasileiros que Tomam sol e sereno da madrugada Nas filas para marcar uma consulta no SUS Mulheres que precisam dar à luz Dentro de ônibus ou em calçadas Porque não tiveram atendimento São estas lembranças que nós precisamos pontuar No dia 8 de março E também no dia 9, 10, 11, 12 Este é um lugar Onde se pontuam Todas as lutas populares Todos os direitos Aqueles anotados na Constituição de 1988 E muitos deles Jogados para baixo do tapete Ou dentro de um faz de conta De uma fábula Onde humanos São transformados em animais Para gerir a pantomima Do sistema que nos rege Mas Não é bem assim Vamos atrás dos nossos direitos Parabéns a todas as mulheres E boa noite especial A dona Antônia de Cariongo Dona Antônia Seja muito bem-vinda A esta mesa Muito obrigada Pelo espaço Boa noite para todas as mulheres Primeiramente E também para os homens E para a juventude Para os idosos Para todos que acompanham a nossa sociedade Eu gostaria de agradecer o espaço Primeiramente E aproveito o momento para me apresentar Eu sou Antônia Cariongo Sou uma mulher preta Nascida e moradora de um quilombo Sou militante do movimento negro Mãe solo de três filhas E estou aí na luta do dia a dia Para juntar as mulheres Em busca de mais conquistas Porque o que a gente tem até hoje Foi fruto de muita luta Das mulheres E sempre chamar as companheiras Para a rua Para a luta Para ocupar os nossos espaços E nunca aceitar Que a gente não é digna De ocupar qualquer espaço que seja É um pouco disso Muito obrigado Felipe, você que é um bom filho E que é um bom pai de uma menina Nathanael Que você, que também é um bom filho E um bom pai de uma menina Boa noite Sejam bem-vindos a este 8 de março Boa noite Boa noite, Antônia Bem-vinda Parabéns A todas as mulheres aqui Da TV Guará Que fazem a TV Guará também Parabéns a minha mãe A minha filha Ana Luísa A Cíntia também Que está aí também na correria Todas as mulheres Principalmente as mulheres militantes A gente fez questão de buscar Uma mulher que representasse isso A vida sofrida ali Da realidade maranhense, Geraldo Que a gente aqui na cidade Às vezes não conhece a fundo Não tem a dimensão Mas é no sertão Que a gente vê a dificuldade Não só de hoje Mas de anos atrás E essa realidade parece Que não muda Foram-se os cavalos Vêm-se as motos Mas as pessoas continuam sofrendo Perfeito Filipe Clá Ora, eu Graças a Deus Eu sempre fui mandado pelas mulheres Mulheres vêm de casa Mulheres fora de casa As melhores chefas que eu tive Sem dúvida nenhuma Foram as que me ensinaram mais Seja bem-vinda É um prazer Um prazer Conhecê-la Hoje eu estava vendo Inclusive Notas sobre a sua decisão De ser pré-candidata Ao Senado Que coisa fantástica Eu pergunto o seguinte Vivemos num estado Extremamente machista Do latifúndio Em que Em grande maioria A mulher É que sustenta os filhos Porque os homens Correm da raia Como é que a senhora Olha o presente do Maranhão Para as mulheres Tanto na questão Profissional Como na questão Da proteção Contra a violência E do feminicídio Então Para falar Dessa luta A gente fica assim Horas e horas E dias E a gente não consegue Colocar tudo Em um papel Eu recebi A indicação De pré-candidata Ao Senado Pelo partido Pessoal Com muita alegria Eu acho que o Pessoal Ele dispara na frente Quando ele indica Para uma candidatura Majoritária Uma mulher Negra Quilombola Militante do movimento negro Então eu acho que Nesse quesito O nosso partido Ele está de parabéns Quando ele tem Essa atitude De dar visibilidade A luta das mulheres Então assim Eu recebi com muita alegria A indicação Para estar Nesse desafio Porque é um desafio Principalmente Dentro do nosso estado Onde a gente tem Um parlamento Totalmente masculino E a população negra Ela não tem Representatividade No nosso estado A gente não tem Representatividade Na câmara A gente não tem Representatividade Dentro dos municípios A gente não tem Representatividade No governo A gente não tem Representatividade Em nenhum local No Maranhão E nós mulheres A gente vive Uma luta constante Eu como militante Do movimento negro Defensora de direitos humanos Porque eu sou Defensora de direitos humanos Coordeno um movimento Que defende direitos humanos Hoje Infelizmente Estou numa condição Muito ruim Porque sou uma mulher Ameaçada de morte No meu próprio estado Vivo num programa De proteção E isso é muito ruim Para a luta E aí quando você me pergunta Como que é essa realidade Para nós mulheres Eu vou colocar A minha realidade Eu sou uma mãe Solo De três filhas A caçula Com nove anos de idade Que eu tenho que sair Para trabalhar E que minha rotina Mudou A partir do momento Que eu sofri Ameaça de morte Pela minha atuação Em defesa De direitos humanos Relacionada A conflitos agrários Dentro de território Quilombola Eu fui ameaçada De morte por um fazendeiro E com isso A minha rotina Ela precisou mudar Uma das coisas Que eu não pude mais Para ter rotina Então você não pode Mais trabalhar Porque se você tem Uma rotina De um trabalho fixo Você não pode Mais vivenciar ele E uma outra questão Que nós mulheres Sofremos É que quando a gente Decide Fazer um enfrentamento Ir para uma luta Militar Primeiramente Você é abandonada Pelos seus companheiros Porque o homem Manda para optar Ou você vai ser militante Ou você vai cuidar Da casa E do seu marido E dos filhos Nos conte mais Sobre essa ameaça Quem foi a pessoa Qual foi o fato É O nome assim Porque tem um processo Na justiça Que corre O fato Foi por conta De um conflito Dentro de um território Quilombola Que já dura Mais de 12 anos Qual município? Santa Rita No quilombo de Cedro E quando eu comecei A atuar em Cedro A gente começou A fazer atuação Do movimento social Lá dentro e tal Começamos a fazer Denúncias Sobre as ameaças Que esse mesmo fazendeiro Fazia As famílias Esse fazendeiro É ligado a algum grupo Político da região? Ele é um procurador Do estado Por incrível que pareça Quem conhece a lei Que deveria fazer a defesa Então assim E aí Procurador do estado Um desses conflitos Lá Ele também Me ameaçou de morte Quando ele descobriu Que eu era orientadora Daquele quilombo Que eu estava Ajudando as famílias A buscar através Do ITERMA O direito De ter O território Regularizado Então quando ele Teve essas informações Na verdade ele buscou Informações da minha vida Todinha Quantos filhos eu tinha O que eu fazia Como que era minha rotina E a partir daí Ele me fez Uma ameaça de morte Que isso fez com que Eu Tivesse que Como é que eu posso Ele me ameaçou como Completamente Ele me ameaçou como Verbalmente Verbalmente Na frente das pessoas Na frente das pessoas Com vídeo gravado E tudo mais Me pergunta Se ele já foi processado Ainda não Tem um processo Correndo na justiça Ele continua Na sua função De procurador Tudo Continua Na vida dele normal Eu tive que mudar A minha E só não mudou mais Porque eu determinei Que eu não largaria O movimento Porque quando você Passa por uma situação Dessa A ideia é que você saia A ideia dos programas De proteção É que você se retire Daquele ambiente E eu disse Que eu não aceitava Não sair da militância Porque eu tenho certeza Que a partir do momento Que eu sair da militância Eu morro Porque é o que eu sei fazer É o que eu gosto de fazer E a necessidade Que o nosso estado tem De ter pessoas Que saibam Buscar seus direitos E se hoje A gente vive Uma situação De tanta Falta de políticas públicas Da implantação Dessas políticas públicas No nosso município Acarreta com que Esses conflitos Eles cresçam Dentro dessas áreas Hoje, graças a Deus As coisas estão bem encaminhadas Dentro de Cedro Os processos Tanto de regularização Fundiária A gente está conseguindo Dar encaminhamento Como também A questão das ameaças De morte Porque lá Ele fazia toda a prática Ele matava os animais Das famílias Era uma forma De intimidar as famílias E ainda mandava o recado Tal dia eu estou lindo Matar seus animais E ele ia lá E matava os animais Aí era preciso Se acionar aqui A Secretaria de Direitos Humanos Para que a Secretaria De Direitos Humanos Mandasse uma viatura Até lá Para impedir ele De continuar Ele é procurador Do município de Santa Rita? Não Ele é um procurador Do estado Eu vou querer saber Já já O que a Secretaria De Direitos Humanos Fez de concreto Por vocês Mas depois do intervalo A gente volta já já De volta com os analistas Neste 8 de março Recebemos Antônia Cariongo E não é A Giovana não está aqui Não é para ceder o lugar Para ela Infelizmente A Giovana teve um probleminha De saúde E não pôde participar Nesse dia tão especial Com a gente Senão Ela estaria Nesta bancada E um de nós três Não estaríamos Mas A Dona Antônia de Cariongo É líder quilombola Participa Do movimento De luta pela terra Do movimento negro E das lutas populares De maneira geral Foi escolhida Como pré-candidata Ao Senado Pelo partido PSOL É a única mulher Ela vai enfrentar Os outros pré-candidatos Flávio Dino Ex-governador Quase ex-governador Do estado O sociólogo Paulo Romão O professor De matemática e informática Da UEMA Saulo Arcângeli O pastor Bel E o vereador de São Luís Marquinhos Silva Que se lançou agora Outro dia Aqui também Ao Senado Quer ser o representante Da direita No Senado Não é geral Em São Luís É Se é que precisa Mas Dona Antônia Eu queria mostrar Aqui para a senhora Nós temos Outra mulher Que é uma lutadora Da causa feminina Uma guerreira Que nos mandou Um videozinho Falando de um caso De um deputado Chamado Arthur Duval Também conhecido Como Mamãe Falei Felipe É assim que nossos deputados Se chamam agora Mamãe Falei Boca Aberta E por aí vai Bota o vídeo De doutora Artenira Por favor Gente O que ela fala Sobre esse caso Do Arthur Duval Observem Que o deputado Arthur Duval Apenas explicitou Achar uma mulher Fácil Porque ela é pobre Mas na verdade Ele acha uma mulher Fácil E a maioria dos homens Acham que mulheres Podem ser consideradas Fáceis ou difíceis Não por serem pobres Mas por serem coisas Nós somos objetificadas Todos os dias De modo absolutamente Naturalizado E nós somos Somos objetificadas Inclusive Quando buscamos O sistema de justiça Para o pleito de direitos Porque as nossas instituições Não são integradas Por pessoas que estão À margem Desse machismo estrutural Ao contrário Então o combate Desse tipo de comportamento De verbalização Dentro das nossas instituições Ou realizado por pessoas Que são representantes institucionais Urge Antônia A senhora viu A senhora já conhecia Essa história desse deputado Lá de São Paulo Foi o segundo deputado Mais votado Do estado de São Paulo Faz parte Daquele MBL Movimento Brasil Livre Que Felipe e Natanael Gostam muito E o cara Além de mostrar Um preconceito Contra as mulheres Ele mostra o preconceito Contra mulheres pobres Mulheres pobres estrangeiras Mulheres pobres estrangeiras E debaixo de chumbo da guerra Repugnante É repugnante É esse o nome Pronto Antônio Eu acho que respondeu Se você quiser falar mais alguma coisa Inclusive eu assinei a petição Pela cassação do mandato dele As nossas deputadas No parlamento lá em Brasília As deputadas do PSOL São fortes combatentes Na questão da violação Do direito das mulheres Nós entendemos que Eu sempre digo assim A sociedade Ela nos vê Como reprodutoras Que nós Viemos ao mundo Para reproduzir Não Nós não viemos ao mundo Simplesmente para reproduzir Nós fomos agraciadas Por Deus Por essa bênção De gerar no nosso ventre Um filho Uma vida Por isso mesmo Nós temos que ser digna Do respeito Dos homens Da sociedade E de todo o contexto Nós não estamos aqui E aí quando a gente vai para a rua Nós somos muito criticadas Nós somos criticadas Todos os dias Nós mulheres Se vamos para a rua Brigar por direito Ah, porque não tem nada para fazer Não O pouco de direito Que nós mulheres temos hoje Conquistado nesse país Foi fruto de muita luta Nada veio fácil Sempre foi muita luta E aí a gente tem uma questão Que é a questão do feminicídio Gente, pelo amor de Deus Não dá Sem mentira nenhuma Vou ser bem sincera Falando para você Eu já não tenho mais coragem De ver as matérias Porque é uma coisa assim Que deixa a gente Cortada Assim, perfurada Por dentro da gente Eu estou ajudando uma amiga A sair desse circo de violência Porque ela sofria violência psicológica Todos os dias E ela, quando saiu do relacionamento O cidadão lá não aceita a separação E está em uma situação de ameaça terrível O boletim de ocorrência registrado Parece que os nossos delegados Não conhecem os nossos direitos É uma dificuldade para você chegar em uma delegacia Para fazer um boletim de ocorrência E aí a gente volta para um ponto É que esses ambientes são tudo machistas Quando você chega em uma delegacia Primeiro que nós mulheres não temos atendimento Porque quando a gente chega Além da gente não ter uma delegacia Só ter São Luís uma delegacia da mulher Porque quando você sai Na minha cidade Que está apenas a 70 quilômetros de São Luís Não tem uma delegacia Não tem uma secretaria Não tem nenhum espaçozinho lá Que uma mulher pode chegar e fazer um registro Não, a gente tem que ir para uma delegacia masculina E quando você chega em um ambiente Só tem homem E aí O homem muitas das vezes Que está lá e diz assim Que nada, menina Perdoa ele Não, você tem que fazer É cumprir a lei Se a mulher está chegando e denunciando Que ela está sendo maltratada Ela está sofrendo violência física Violência psicológica Violência estrutural Então tem que ser aplicada a lei A lei é bem clara Então vamos aplicar a lei E resolver o problema da mulher Mas não é isso que a gente conta Quando a gente chega nesses ambientes Então a gente de fato tem que ir para a rua A gente de fato tem que continuar lutando A gente de fato tem que fazer barulho Para ver se a gente é escutada Pela sociedade Para ver se alguém escuta a nossa voz Porque parece que há assim Uma tentativa de sempre nos apagar E sempre apagar a mulher E ainda mais quando essa mulher é preta Que quando a mulher é preta Ainda é mais difícil a situação dela A gente vivenciou momentos nessa pandemia Terrível Sem nenhuma assistência O momento em que nós tivemos que se isolar Dentro de nossas casas A gente já tinha um papel dentro de casa Que era cuidar da família Cuidar de filho Porque a mulher Tem uma prima que ela sempre diz assim Que nós somos administradoras Advogadas Ainda fazemos o serviço social Geraldo Curiosamente eu assisti ontem Um vídeo do parceiro do mamãe Falei que viajou com ele para a Ucrânia Ele tentando se justificar E adivinha quem ele botou a culpa Para o cara não ser caçado Que ele ia brigar até o fim Para o cara não ser caçado No PT Claro Em Lula E até em Bolsonaro Nos filhos dele Ou seja Está nesse país Uma coisa Justificar o errado Pelo errado Entendeu? Então assim É um absurdo Esses valores Que tem Aflorado aí Com essa coisa Da rede social Com o anonimato Entre aspas Das pessoas Que se encorajam A ofender A fazer esse tipo de coisa E só reforça Até o caráter Pandêmico Que agravou tudo isso Porque tudo isso Passa a ser do convívio Dentro de casa Mais tempo dentro de casa Mais problemas Né Felipe? A gente às vezes O homem Aquela coisa mesmo Inconveniente Chega Deixa ali Pedaço de roupa No chão Né Geraldo E acha que Que a mulher Tem que ir lá buscar E tal E tudo isso se agrava A partir de um aumento Do índice de violência Doméstica Feminicídio Então a mulher Tem que lutar Com tudo isso Né? Ainda lutar Com uma superioridade física Que o homem acha Que tem direito De propriedade Imposto pela força É um negócio Muito complicado E a gente vê Que os rumos do país Com esses Líderes de hoje em dia Que ratificam Esse tipo de pensamento Conservador E retrógrado Filipe Klan Geraldiense Dona Antônia Só no resto Uma coisa Continuar na luta Continuar dando espaço Para que Tendências como essa Voltem para os esgotos De onde nunca Deviam ter saído É a malandragem Né? Ou seja É um malandro Ocupando um espaço E caiu Né? E tem mais uma coisa Por incrível que pareça Eu estava vendo Hoje E ontem Que Ele somente Vai ser cassado Porque ele é um Pré-candidato Ao governo do estado Já não é mais Mas é um Perigoso Deputado Que pode Influenciar Na eleição De São Paulo Ou seja Não é pelo respeito É um absurdo Eu me pergunto Só Antes de fazer uma pergunta É o seguinte Lá em São Paulo Não tem uma guerra civil Declarada Nas favelas Nas comunidades Né? Não se mata a gente Olha assim Né? Não é Não é Uma violência Felipe Então O cara Tudo bem Ele quer ir para a Ucrânia Pô que legal Nós estamos Todo mundo triste Todo mundo rezando Ser solidários Solidários Mas nós temos Nossos problemas Né? Ou seja Vem um elemento Desse Porque isso é tipo Elemento A gente não tem Nem que tratar Com respeito Porque não há como Entendeu? Quer dizer Se lascou Eu queria só Perguntar uma coisa Rápida A vontade Felipe Nós temos Uma secretaria Da mulher Nós temos Uma secretaria De direitos humanos Né? Nós temos Uma secretaria Que deveria cuidar Da agricultura Familiar Da grande Agricultura Ou seja Nós temos Muito dinheiro Sendo aplicado Numa estrutura Mas o que mudou Realmente No sentido Do direito A terra No Maranhão Nos últimos anos Porque no Governo de Rosiana Que era de mulher Não havia Nem essa esperança Até porque eles Sempre se colocaram Ao lado Do latifúndio Né? No seu olhar Houve avanços? Olha Para mim Que sou militante Do movimento negro Para nós Quilombola Não houve avanço Nós não tivemos Nenhum avanço As quilombolas Não tiveram Entendeu? Ao contrário Né Antônio Infelizmente Os quilombolas Foram combatidos Institucionalmente A gente Muito falou A gente teve um encontro Em dezembro Do ano passado Na FETAEMA No dia da consciência negra Dia 19 E lá a gente criou Uma pauta De reivindicação Para o povo quilombola No Maranhão Porque o governo Ele não sentou Para discutir Política pública Para o quilombola Né Em nenhum momento Em nenhum momento O governo do estado Sentou E aí eu estou Lá No plenário Ouvindo Os representantes Do estado Né Falar Os secretários E eu ouço Do secretário De igualdade racial Que Não foi só na fala dele Saiu na fala De outros também Como o senhor Filipe Conarão E com outros demais Que estavam lá Né Quando O secretário De igualdade racial Diz assim Nós queremos saber Onde estão as comunidades quilombolas Eu fiquei totalmente revoltada Gente Ainda não sabe ainda Fiquei totalmente revoltada E aí eu disse Que eu queria falar Né Aquilo me incomodou Muito Aí Quando eu tive a oportunidade De falar Eu disse Secretário Se vocês estão Praticamente Há oito anos De um governo E Você diz Que quer saber Onde nós estamos Em oito anos Você não sabe Onde os quilombolas estão Em oito anos Esse governo não sabe Onde estão as comunidades quilombolas Secretário Secretário Eu só posso dizer o seguinte Que se em oito anos Vocês não sabem Essa gestão Não sabe Onde estão os negros Desse estado É porque vocês Não fizeram o dever de casa Porque se você Tivesse saído Lá da sua secretaria E realmente Procurar saber Onde estão os quilombolas Vocês sabiam Onde eram os estados Qual o nome do secretário Depois ele disse Que eu tinha interpretado A fala dele mal Tentou se desculpar E tal Eu posso até ter interpretado Eu não sei se eu interpretei A fala dele mal Mas se uma pessoa Diz que quer saber Onde é que eu estou É porque ela não sabe Onde é que eu estou É simples assim Né Então assim É um governo Que não discutiu Política pública Para negro E eu insisto Em dizer Enquanto nós Quilombola Nós negros Não eleger Representantes Para nós Para estar nos parlamentos Defendendo os nossos direitos Defendendo A regularização Fim de área Dos nossos territórios Para que só assim Acabe a violência No campo Nós vamos continuar Elegendo Fortalecendo brancos Elegendo brancos Que vão estar lá Dando chibatada Bom Com isso A gente encerra A participação De dona Antônia E Parabéns Deixe uma mensagem A todas as mulheres Maranhenses Nesse momento É Então É Para as nossas mulheres No estado do Maranhão Né Eu desejo hoje Nesse dia Tão especial Que não é só esse dia Todos os dias É o dia da mulher Porque nós Nós somos guerreiras Nós fazemos Mil e uma atividades Por dia Nós cuidamos de casa Nós cuidamos do marido Nós damos o alimento Dos nossos filhos Principalmente Para quem é mãe solo Nesse estado Sabe a dificuldade que é Para educar E criar um filho Sozinho Então Eu deixo aqui O meu abraço Fraterno A todas essas mulheres Que se sintam Abraçadas E fortalecidas Pela uma mulher Preta Filha de trabalhador Rural Moradora De um quilombo E que faz Enfrentamento Praticamente Todos os dias Para garantia Do seu território Porque nós Não vemos a terra Como produto Como comércio E sim como vida A terra Para nós Negro Nós quilombola Ela é parte de nós Quando a gente Briga pelo território É porque a gente Quer ele vivo Com nascentes de água Com nossos espaços Sagrados Todos preservados Isso É ser um quilombola Isso E uma coisa Que eu quero deixar aqui Só um recadinho Para a nossa sociedade É que O quilombola O que identifica ele Não é a cor da pele São as suas raízes Porque o povo acha Que o quilombola Tem que ser preto Não Ele não tem que ser preto São as raízes dele Certo? Muito obrigada De nada A senhora Se continuar pré-candidata Já já A senhora estará de volta aqui Como pré-candidata ao Senado Não Obrigada Unicamente A gente volta já já Para a conclusão do programa Aqui entre nós Que tem umas duas coisinhas Que a gente ainda vai falar Até já já Estamos de volta Emocionante a fala De Dona Antônio Eu achei que os dois amigos Estavam meio Meio Emocionados Assim como eu também Sabe o que eu fiquei pensando? Poderia ter sido escolha melhor Para fazer este 8 de março Fantástico Fantástico Parabéns Eu fiquei pensando assim Temos sim pessoas para falar Temos sim pessoas para lutar Isso é fantástico É Bom Nós tivemos um probleminha Gente aqui Que a gente vai entrar com Com o jogo de basquete Na rede E a gente não vai exibir O jornal da Guará Hoje Porém nós temos aqui Uma matériazinha Que a gente não pode deixar De mostrar para vocês Que é a matéria Lá da CPI Do transporte Que embora Pareça que está Abafada Ela ainda está acontecendo Vamos ver o que Que nos fala O vereador Chico Carvalho Que é o presidente Da CPI A comissão parlamentar De inquérito do transporte Da Câmara Municipal De São Luís Ouviu nesta terça-feira O ex-presidente Da CPL Da Prefeitura Na época da licitação Dos transportes Madson Leonardo O ex-presidente Participou de forma remota E foi questionado Sobre o processo E sobre a responsabilidade Das empresas Com os terminais De integração Madson respondeu Que tudo foi feito Dentro da legalidade E que as empresas Na época Apresentaram Planos e projetos Que atendiam As necessidades Da capital maranhense Mas que no final Das contas Tudo não passou De teoria Pois o sistema Está cheio De vícios E problemas Mas não soube Ou não quis Explicar Que vícios São esses Essa já é A décima segunda reunião Muita gente Já foi ouvida E a previsão É que mais uma audiência Seja realizada Para que essa etapa Da CPI Seja encerrada Depois dessa reunião De hoje Nós pretendemos Fazer mais uma reunião Com um membro Do Ministério Público Encerramos Vamos encerrar A CPI Fazer o relatório E encaminhar Para o Ministério Público A CPI A CPI ainda não encerrou Mas os membros Da comissão Já sabem Exatamente O que vão fazer É Nós vamos sugerir Com certeza A anulação Da licitação Sugerir A anulação Dos contratos Entre as empresas Prestadoras de serviço E a Prefeitura De São Luís Dando oportunidade Para o prefeito Contratar empresas Emergencialmente Para prestar um serviço De qualidade Para a população De São Luís Esse é o objetivo Da CPI Falar é fácil Nathanael Tu acha que é tão fácil Assim anular Essa licitação E fazer essa Contratação Emergencial Rapaz Que o Chico Tenha força Para brigar Com essa turma toda Né Geraldo Vai parar na justiça Provavelmente Né Agora Ali fazer uma Contratação Emergencial Para prestar o serviço Né Geraldo Só se for das mesmas Empresas que estão aí Porque Contratar uma empresa Que não seja Aqui do Maranhão Para vir prestar um serviço Ali Acho que é Uma lá de Belém Por exemplo É Por isso que eu acho Que ali vai acabar Em pits Ali Todo mundo ali Né Felipe Todo mundo acomodado Num grande acordão Né Olha Eu volto Eu volto a dizer Que Quando essa 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 CPI começou Todo mundo disse Ah é jogo É para pegar os flashes Né Querem aparecer Querem isso Querem aquilo Todo tipo de coisa Os empresários Tentaram Colocar nas redes sociais Como forma de Derrubar Essa Essa CPI Só quero lembrar uma coisa O relatório final Não é A prefeitura Que vai ter que ir lá Tomar ciência Somente Quem vai cobrar E quem tem que apurar Todos os fatos É o ministério público Ou seja A batata quente A partir de agora Com o conteúdo Que tem E eu tenho acompanhado O conteúdo Desse relatório Que é uma bomba Vai ficar Com o Ministério público Ou seja Os integrantes Da CPI Fizeram O seu papel Só vai ter mais Uma audiência Que é exatamente Com o Ministério público Ou seja Que responda Agora o Ministério público Quero ver Se eles Têm Realmente Peito Para enfrentar Os empresários Do transporte Essa Essa que é Foi a minha Pergunta Nathanael Porque o Chico Falou Não vamos pedir Anulação A CPI Pode concluir A sua investigação Pedir anulação Só que aí Vai para o Ministério público Que vai Tem os prazos Processuais O Ministério público Pode ou não Oferecer denúncia Se oferecer denúncia Vai para o Judiciário Para o julgamento Que tem mais Prazos Ou seja Será que sai Nathanael Antes das eleições De outubro Mas é muito caminho Para esse relatório Estar andando Né Geraldo É muito pedido De vista Né Mas não tivemos Uma denúncia De integrantes Que deixou Por esquema Ou por qualquer coisa Isso é que é importante Citar Diferente de Todas as CPIs Que tiveram Aqui no Maranhão É Vamos ver o relatório Final Porque pelo que parece Os vereadores Fizeram a parte deles Né É Conclusões finais Nathanael Eu sei que você está Meio emocionado Por essa fala de hoje Mas tem aqui Uns 40 segundos Para você fazer Sua fala final Do apanhado geral Do dia de hoje Fique à vontade É só resta Geraldo Sabe o que a gente Sempre faz aqui Alertar O alerta de hoje Pelo menos para as mulheres Né Não se encante Com aquela caminhonete nova Acabou descendo Todo arrumadão Na hora da Da pré-campanha Cheiroso Cheiroso Distribuindo abraço Né Comendo ali na Comendo mocotó Fazendo careta Na latinha de goiabada Né Porque só vai lá Depois de 4 anos Então assim O momento é esse É na hora da eleição Momento de mudança É na hora da eleição Né Vote ali Quem é comprometido Mesmo com a causa Com os Com o que está se propondo A defender Não esses aventureiros Que chegam aí Apresentados por não sei quem Por cabo eleitoral Que pega dinheiro Que está fechado Por não sei quem Que o cara sabe Pô O papo é outro O papo é É mais complexo É mais sabe No cerne da questão Estudar mais o candidato Ver a proposta Ver o que ele pode fazer De fato Para melhorar a sua desigualdade Felipe Olha nós temos muito poucos Muito poucos Que realmente fizeram Pela população Ou seja Que tiraram Ou defenderam A questão Que eu sempre falo Todo dia aqui A miséria do Maranhão Não tiraram Né Mas tem deputados Tem Tem pessoas Senadores E tudo mais Que fizeram O seu papel De defesa Nesse processo Agora Quem tem que avaliar Somos nós Que somos os eleitores Será mesmo Será mesmo Que não é a hora Da gente renovar Essa grande maioria Será que não é a hora Da gente avaliar Para quem Está do lado Da população Perfeito Eu concordo Felipe Que é a hora De nós renovarmos Mas não Tirar os senhores E botar os juniores Né Nathanael Nos cunhados Nos prepostos Certo No mais Amanhã Estaremos de volta Com os analistas Tudo normal E o Jornal da Guará Também no seu horário Normalzinho Um grande abraço a todos Feliz oito de março E até amanhã Eu peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu dei Onde irá E que Durango Que de quase me pegou Eu quero é botar Eu pago na rua E eu peço desculpas 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 Tchau.